A reunião no Parque Olímpico foi para fazer um balanço das Olimpíadas até agora, principalmente em relação à segurança e à organização. Além do presidente em exercício, Michel Temer, participaram ministros de diversas pastas, como Justiça e Cidadania, Defesa e Casa Civil. Além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do governador licenciado do Estado, Luiz Fernando Pesão, e do governador em exercício, Francisco Dornelis. Temer disse que os Jogos Olímpicos vêm acontecendo em um clima de absoluta tranquilidade. O que nós assistimos desde o momento da abertura das Olimpíadas, naquele espetáculo maravilhoso, a que todos assistimos, foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Portanto, segurança absoluta que se deu por força desta interação entre União, Estado e Município. Michel Temer ainda destacou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos, que já conquistaram ao todo 14 medalhas, e fez um convite para os Jogos Paralímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos terminam no domingo, mas logo depois, a partir do dia 7, nós temos o evento importantíssimo das Paralimpíadas. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Paralímpicos.